Goiás e Cap O Goiás vai ganhar esse jogo aqui Agora sim Da vigésima A vigésima primeira, a segunda, a terceira, a quarta E a vigésima quinta rodada Vão faltar pouquíssimos jogos Pra acabar Vão faltar treze, né Vamos ver como é que vai ficar a rodada A classificação na vigésima Primeira rodada Meu amigo do céu Contando que o Goiás ganhou, né Caralho, vamos lá E porra, a vigésima quinta Já é quase o final do campeonato, filho Tem como Flamengo, e assim, sem o clubismo, tá Vou tentar fazer na moral Na moral aqui O Flamengo vence do Inter Vou botar sempre um a zero, tá Um a zero, zero a zero E é isso Um a zero Flamengo, dez pontos O Botafogo Palmeiras ganha do Vasco Um a zero Red Bull Bragantino Ganha do Cuiabá Não, empata com o Cuiabá Vai, o Cuiabá também Grêmio Ganha do Cruzeiro O Grêmio ganha do Cruzeiro Tá O Fortaleza Ganha do Coritiba O Botafogo Pô, desculpa Ganha do Bahia Tem que fazer O Corinthians Empata com o Goiás O Galo Ganha do Santos Perdão O Atlético Paranaense Empata com o Fluminense E o América Empata com o São Paulo Porque não vai ganhar também do São Paulo Algum absurdo aqui Que eu fiz até agora Algum absurdo aqui Sem clubismo Sinceridade do ser humano Algum absurdo Nenhum resultado surpreendente Vários absurdos Não tem vários absurdos O Corinthians ganha do Goiás em casa Cap ganha do Flu Tá bom Vamos colocar o São Paulo ganhando Aqui o empate Tá mais do que bom Cara, esse jogo O América e o São Paulo É a cara do empate Então vamos Botão de empate O Corinthians Pô, o Corinthians Tá abaixo do Goiás O Corinthians Ganha do Goiás Tá abaixo do Goiás O Fluminense vai reserva? Ah, é Então o Fluminense perde aqui Palmeiras vai com o time em reserva E vai ganhar do Vasco Desculpa Perdão Eu acho que o Vasco arranca um pontinho aí Eu acho que vai dar Palmeiras Infelizmente E eu quero colocar aqui Pra também não falar Que eu tô sendo clubista Vou colocar aqui O Vasco perdendo 22ª rodada Fluminense Esse Fluminense é reserva Peloto, sabe? Será que é entre libertadores Isso aqui? Esse Fluminense E Fortaleza? Aqui vai ser loucura Eu acho que o Fluminense É pós-liberta Então o Fluminense Vai ganhar do Fortaleza aqui Fluminense ganha do Fortaleza Botafogo e Flamengo O Flamengo vai sair Vai jogar com o time em reserva Pra libertadores Ou é pós-libertadores também Pro Flamengo? Cara Pra não ser clubista Eu acho que o Botafogo vai ganhar Eu vou colocar um empate aqui O primeiro ponto Que o Botafogo Vai deixar de vencer em casa Tá? Eu vou colocar aqui Empate Eu acho que a gente vai ganhar Você assinaria um empate agora? Você tá maluco, cara Botafogo é muito melhor Que o Flamengo, gente Vocês tão caralho Vocês tão achando Que vocês tão em 2020 Não é possível Olha a tabela Filha da puta Porra 200 pontos na frente, cara Porra Vou colocar um a um Vou colocar um a um Beleza? São Paulo ganha do Coritiba Corinthians e Palmeiras O Palmeiras ganha Do Corinthians Caralho Caralho Carinha de empate isso aqui, né? No Allianz? Na Na Neoquímica? Caralho, mano Um a um Um a um Clássico Goiás E Inter Empate O Cruzeiro ganha Heroicamente do Red Bull em casa E o Grêmio Vence do Cuiabá O Acap Ganha do Galo Galo perdendo pra todo mundo O Bahia Empata com o Vasco E o América Caralho Essa rodada aqui Meu amigo Vai ser uma loucura, hein? É Botafogo Flamengo Corinthians e Palmeiras É Bahia E Vasco É América e Santos O Goiás Pelo jeito Virou Bahia Calma aí, cara O América Ganha do Santos Não Vou botar um empatezinho 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 E assim Terminou mais uma rodada Beleza? Vamos pra vigésima terceira O Flamengo Ganha do Atlético Paranaense O Vasco Empata com o Fluminense O Palmeiras Ganha do Real Do Goiás O Santos Caralho O que que acontece aqui nesse Santos? O Santos Ganha do Cruzeiro Com a ajuda do Pelé Com o Pelé Caralho, mano Gol de bicicleta Do Soteudo O Red Bull Bragantino Empata com o Grêmio E aí? O que que você acha aqui, PJ? Galo e Botafogo Isso aí é a vitória do Botafogo Com facilidade Com facilidade? Com facilidade Caralho Sendo que Botafogo é um Porra Amassa Historicamente o Galo O Galo é freguês Aço Caralho Eu vou colocar um empate aqui Eu tô fazendo uma projeção pessimista Pessimista E o Inter Ganha Do São Paulo O Inter tá muito mal Mas em casa Coritiba e Bahia Moleque, esse cara da Série B Vai ser uma loucura no que vem O Coritiba Ganha do Bahia O Fortaleza Ganha do Corinthians E o Cuiabá Ganha do América Então Caiu pra nove pontos A diferença Nessa projeção aqui Beleza? O Colossal Está chegando Vamos pra penúltima 24 Penúltima nessa simulação O Fluminense Ganha do Cruzeiro em casa O Vasco Ganha do Coritiba em casa O São Paulo Ganha do Fortaleza em casa O Corinthians Empata com o Botafogo Pode ser um empate aqui, gente? Pode ser um empate aqui? Olha o que você está fazendo Com o Corinthians de Luxemburgo Vou colocar um empate Empate Empatou Empatou O Goiás Vocês querem o visitante ganhando? Porque aqui o visitante vai ganhar O Flamengo ganha Do Goiás E diminui Pô, o Botafogo está em crise, tá? O Botafogo está em crise Aqui O Botafogo está em crise aqui O Atlético Mineiro Empata com o Cuiabá O Grêmio O Grêmio Ganha do Palmeiras O Cap Ganha do Inter O Bahia Empata com o Santos E o América Perde para o Red Bull Estamos aqui Com De novo Nove pontos De diferença Beleza? Grêmio é filho do Palmeiras Mas caralho, gente A vida não é um morango, não, gente O meu time aqui Que está ganhando de todo mundo Coloquei três empates já Nos próximos quatro jogos Eu coloquei três empates E uma vitória Porra Vocês estão reclamando De Grêmio e Palmeiras O Bahia não ganhou Nenhuma até agora Caralho, o Bahia está mal assim Empatou com o Santos Perdeu para o Coxa Empatou com o Vasco Perdeu para o Botafogo É O Bahia não ganhou Nenhuma até agora Essa é verdade Vai ganhar do Vasco aqui, então Ganhou do Vasco Pronto Pô, Vasco em casa Tem que ganhar Vamos lá Vigésima Quinta rodada O Flamengo Ganha do Bahia O Botafogo Ganha do Goiás O São Paulo Ganha de novo Do Corinthians Pelo jeito O Fernandão O Fernandão ressuscitou Para salvar o Inter Que isso, cara Calma aí, mano Calma aí Pô Não, que isso Calma aí, cara O Santos Ganha do Vasco O Santos empata com o Vasco O Red Bull Perde para o Palmeiras O Cruzeiro Ganha o Clássico Contra o América O Inter Empata com o Atlético Mineiro O Curitiba Perde para o Cap O Fortaleza Ganha do Grêmio E o Cuiabá Ganha do Fluminense E assim ficou A vigésima Quinta rodada Caralho O meu América Mineiro Tá pelo caralho O América Mineiro Está pelo caralho Porque assim ficou Em vigésimo lugar América Mineiro Com 12 pontos E a zona de rebaixamento Completa por Coritiba Vasco Bahia Moleque O Vasco O Bahia O Coxa Segundo os meus cálculos Estão fodidinhos O Vasco Principalmente Que tá ainda 6 pontos Isso aí Flamengo ganha 4 E empata 1 Cara Eu tô sendo pessimista Ó Flamengo ganhou 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 Porra Eu tô apostando Numa recuperação Domingão Pra ver se faz frente Cara Eu tô sendo Porra Mas você não está considerando O fator Paie O Paie se lesionou Pelo visto O Paie se lesionou É absurdo Caralho Flamengo tá ganhando 4 jogos Papo reto E a diferença Segue 9 pontos Pro Botafogo Aí Beirando a zona Santos e Corinthians Caralho Goiás aparece em cima Inter Cruzeiro Galo Cuiabá Bragantino São Paulo Fortaleza Fluminense Grêmio No G6 E o G4 Com Atlético Paranaense Palmeiras Flamengo E Botafogo Líder Do Campeonato Brasileiro Com 9 pontos De vantagem Perdeu 2 Nessa brincadeira toda O rubro negro Petro Eu tô sendo Bem conservador Aqui O Botafogo Ganhou Do Goiás E do Bahia Em casa Empatou Com o Corinthians Fora Empatou Com o Galo Fora E empatou Com o Flamengo Em casa Não perdeu Nem muito bem Tem que ser Frisado Isso aqui Mas Né Loucura Ainda bem que Acabou a simulação Senão o Corinthians Tava jogando Contra o Santa Cruz Na Série D Caralho Calma aí Ô Rapaziada A live foi essa Muito obrigado Paê Renato Augusto E Rolos Foram sequestrados Estão em Copacabana Essas bombeirinhas Me pegam Vasco reagiu Filho Mas eu assim Não tá sendo Sua E aí